Os alunos do terceiro ano da Escola de Formação Gerencial de Nova Lima estão nos preparativos finais para a apresentação da 17ª Mostra Empresarial. Serão apresentados planos de negócios de empresas economicamente viáveis para o município de Nova Lima e região. Segundo a diretora da escola, Isabel Simões, o trabalho chamado Projeto Vitrine desenvolve o espírito empreendedor dos alunos. Os alunos proporcionam maior conhecimento, aliar teoria e prática, uma visão de mercado bem real e mais produtiva, onde as ideias podem fertilizar. São seis meses de dedicação na elaboração dos trabalhos e os alunos contam com a orientação dos professores. E se depender do empenho de cada um, o resultado da Mostra será positivo. O Irley é um dos idealizadores de um projeto de móveis personalizados. Eu, juntamente com meus colegas, desenvolvemos uma ideia que é de móveis personalizados com uma tecnologia inovadora, que é o cálculo numérico computadorizado. Ele permite ainda mais personalização aos clientes nos seus móveis e também a maior rapidez da entrega, que é um grande problema que nós estudando o mercado percebemos. Já a Paula apostou na ideia sustentável e criou com seu grupo uma empresa de mantas térmicas. As mantas são produzidas e confeccionadas na própria empresa, feitas a partir de caixas de leite tetapac. Por ser uma matéria-prima em abundância, a empresa produz as mantas com preços mais acessíveis dos nossos concorrentes. A Mostra é aberta ao público e nesta edição será realizada aqui na Praça Bernardino de Lima, com o intuito de criar uma proximidade com a comunidade. Em estandes, os alunos vão apresentar os projetos. Nesta edição são 16 ideias e uma das expectativas é que os projetos saiam do papel. O nosso objetivo é que o aluno apresente as competências e habilidades que adquiriram ao longo dos três anos de estudo na escola. Mas, havendo possibilidade, temos meta de venda de projetos, sim. Grandes expectativas. Tem projetos bem criativos, inovadores, dentro da sustentabilidade.